Outro sucesso aí O nosso amor tem uma nota É diferente a nossa vida Na luz, no coração, no meu cabelo É uma coisa estranha que me mata Vai a força para te amar A paz é imenso, eu tô comendo Me invade, eu vim pra pensar Mas se vaquear, por causa do fofo Te vai chamar assim Você é meu princípio, eu sou seu rei Não existe fim É uma coisa estranha que me mata Vai a força para te amar A paz é imenso, eu tô comendo Me invade, eu vim pra pensar Se vaquear, por causa do fofo Te vai chamar assim Você é meu princípio, eu sou seu rei Não existe fim Na cama, a aula é só um achato Revela o voto consumado Fizemos um amor gostoso Nós é meu princípio, eu sou seu rei Não existe fim É uma coisa estranha que me mata 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 Será que há mais um ponto de paixão assim? Você é meu princípio, eu sou seu rei, não existe fim É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar A gente me sentindo em bênção a todo momento, invadir o futebol ao pensar Será que há mais um ponto de paixão assim? Você é meu princípio, eu sou seu rei, não existe fim Na cama, sol manchado, reverto, consumado Fizemos um amor gostoso, conversando o sexo falado Tenho que eu te mentir, nunca vi coisa igual Assim no samba é fundamenta A cama, pulo e sol manchado, reverto, consumado Fizemos um amor gostoso, transamos, o sexo falado Tenho que a gente, nunca vi coisa igual A sedução é fundamental A sedução é fundamental A sedução é fundamental A samba é fundamental O que? Que a gente se lembra O que? Que, no, que?